DJ Rio do Marley Você vai mexer Você vai me mexer Você vai me mexer Você vai me mexer Chegue, chega mais e corte em mim, baby Ai, ai, ai Eu vou começar a dançar no som que me libero Oi, oi, vem pra cá morena dela E ai o sul tá cantando, chega mais pra ver Aqui todo mundo dança, e Se liga no som que eu vou tocar as monas Você vai me mexer Você vai me mexer Você vai me mexer Você vai me mexer Galera, pode dançar, hein? Meu parceiro, o brejo, que eu me case Galera de Caldas Nova Para mim, o Rodrigo de Açailândia tá com nós Você vai me mexer Chegue, chega mais e corte em mim, baby Ai, ai, ai Eu vou começar a dançar no som que me libero Oi, oi, vem pra cá morena, bela Já o sul tá tocando, chega mais pra ver Aqui todo mundo dança, e Se liga no som que eu vou tocar, é Você vai me mexer Você vai me mexer Você vai me mexer Você vai me mexer Para o parceiro Fred, Kamikaze, menino Para Brás, para as divulgações E que é Hildo Marley Para Macilo Souza Travando tudo pra galera E os pegazão Para mexer, menino Você já é os pegazão, moçada Eu vou começar a dançar, meu parceiro Fred, Kamikaze Vem lá, braço, hein? Fred, te vira Fred, Caldas Nova Ei, Psyl Já que eu venho pra cá, vem estar comigo Ei, tu ouviu Eu tô te ligando Vem dançar o meu ritmo Ei, Psyl Já que eu venho pra cá, vem dançar comigo Ei, tu ouviu Eu tô te ligando Vem dançar o meu ritmo E vem dançar forró Tomando whisky sem dó Eu e você A noite vai ser bem melhor Quero ver você Mexer só pra mim Enquanto isso Eu vou cantar assim Coladinho, Coladinho 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 Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho Meus pegação Meu parceiro Aleco Caruaru Pra de ouvir as altas Revisão, vem pra cá Vem dançar comigo Reitor Rio, tô te ligando Vem dançar o meu ritmo Revisão, vem pra cá Vem dançar comigo Reitor Rio, tô te ligando Vem dançar o meu ritmo Revisão, ro-ro-ro Mano, whisky sem dó Eu e você A noite vai ser bem melhor Quero ver você Mexer só pra mim Enquanto isso Eu vou cantar assim Coladinho, coladinho Coladinho 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 Meu amor, quando eu te vi, eu me apaixonei por você Você é a luz da minha vida, é a razão do meu viver Por isso eu vou te dizer, que eu não vivo sem você Minha vida vai destruir, sem você na minha vida Vem me ver Vem me ver, 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 vem me ver Vem me ver Vem me ver, vem me ver Minha vida vai destruir, sem você na minha vida Vem me ver Vem me ver Vem me ver, vem me ver Minha vida 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 Minha 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 vida Minha Minha vida Minha 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 Minha